524 524 524 4906 524 524 Moça, a gente precisa falar com o Gostinim. Bom, a gente não sabe muito bem quem ele é, Mike. Na verdade a gente não faz a mínima ideia de quem ele seja. A gente não pode perguntar pra ninguém, a gente vai ter que... Enfim, descobrir quem ele é. Isso não é uma boa. Isso é verdade, mas a carta da outra vez dizia que ele era muito sorrateiro. A gente precisa achar um cara bem sorrateiro. Bom, a gente tem que parar, observar e ver. Então fica aqui quieto e só vamos ver. Alguma coisa diferente. Isso foi muito fácil. Aqui ele é o Gostinim, não é? Aqui ele é Gostinim. Vamos conversar com ele. Onde ele foi, ó. Os blocos C&D estão obviamente fechados. Então ele deve ser provavelmente daqui. Do nosso lado ele não é. Opa, você viu ele entrando ali? Eu vi ele entrando. Ok, mas lembra, ó. A gente tem que chegar e pressionar a ferida. Ele conheceu o JV. Logo, se a gente ficar mencionando o JV talvez ele fique ao nosso lado de uma maneira fácil, ok? Ok, ok. Então vamos. Gostinim! Oi! Peque Mike, a gente tem notícia ruim pra falar pra você. Uma notícia muito ruim. Tu sabe o JV? Amigo seu? O que que tem ele? Morreu. O céu matou ele. Uns dias atrás. Sim. Mas sabe o que é o mais curioso de tudo? Antes dele morrer, ele escreveu uma carta e colocou o seu nome. Mas... Por quê? Bom... Mike, explica a história pra ele. Então, a gente encontrou no bolso dele, quando a gente foi enterrar ele, uma carta que você era amigo dele. Então a gente podia confiar em você. Eu não era amigo dele. Eu só ajudei ele uma vez. Mas... Ah, então... Você seria uma pessoa confiável, no caso, né? Bom, se o JV disse que eu era, então... Eu sou. Sim. E ontem o céu foi preso na solitária, então a gente precisa de você. É que... A questão é a seguinte, Guaxinim. É... Eu... É... O Mike e o JV, a gente iria fugir. Só que o céu acabou descobrindo nossos planos e obrigou a gente a colocar ele na lista, ok? Só que a gente trapaceou até porque o céu não vale de nada. A confiança dele não é mínima. É... Enfim, ele é um... Ele é idiota. Resumindo. Sim. E a gente mentiu pra ele a data da fuga, ok? Mas, por favor, não fala pra ninguém. No dia que a gente foi fugir, ele sabia de algum jeito que eu não sei qual. E ele acabou matando o JV por isso. Pela mentira dele. Pela traição, entre aspas. E ele fugiu sem a gente. Obviamente, não conseguiu fugir. Não sei o que aconteceu, mas ele foi pego. A gente viu ele esses dias atrás sangrando. É... Gritando que nem maluco nos corredores. Mas, enfim. A gente pode oferecer uma coisa pra você. Em troca da sua proteção. Você protegendo a gente. A gente foge e a gente leva você. O que você acha? Ah... Eu aceito muito. Eu já não gostava muito desse céu mesmo. Então. Então... Eu não. Eu tô bem aqui. Tudo que eu preciso, eu consigo. Então... O céu, ele já tem essa faminha aí de arranjar confusão já com todo mundo. Já tem um tempo. Então... Podem confiar em mim. Ok. Então vamos lá conversar com ele? Conversar com ele? Como assim? Então, ele sabe do plano. A gente precisa, sei lá, botar pressão nele. Alguma coisa. Porque ele vai dedurar a gente. Já que ele sabe que a gente vai fugir daqui de alguma forma. Nossa. Você acha que é uma boa ideia? Vamos lá então. Então vamos, né? Vocês são loucos, mas... Vamos lá. Vamos lá. Guaxininho. Você que vai falar com ele? Ele sabe que a gente é fraco. Entre aspas. Enfim, ele conhece o nosso ponto fraco. Mas talvez ele não conheça o seu. Ah, eu falo com ele. Pode deixar. Ok. Vamos então pra lá. Bom. Mas... Guaxininho. De certa forma, conversar com um prisioneiro na solitária é considerado algo errado. Ah, essa é verdade. Ah, eu dou meus pulos. Ok então. Vamos, 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 vamos. É aqui no final do corredor. Descima. Virando à esquerda. Sim. Bom, a gente tem que procurar a cela e ver qual que é do céu, né? Se não me engano é a onze. Aqui é a onze, é a onze, é a onze. Céu. O que vocês querem? Guaxininho. E aí, céu? E aí? Tá com saudade da namoradinha? Já tá bem? Tá com saudade dela? É? Eu não tô não. E você? O que você tá fazendo? O que vocês querem aqui? O que vocês querem aqui? Nada, céu. Vocês dois. Por que vocês não me falaram? Eu não sabia pra onde ir! Eu sou culpado. Olha, só vim aqui pra falar uma coisa pra você, céuzinho. Sabe que a gente se conhece há muito tempo aqui, né? Então, eu quero o seguinte. Eu quero que você não encoste a mão nos dois. Porque eu sei já que tudo que cê fez, tudo que cê faz. São os namoradinhos, é? É. São os dois agora, né? É isso que cê vai proteger? Isso, isso, céu. Eu sei que vocês ainda querem fugir. E vocês NÃO VÃO CONSEGUIR FUGIR! Sem mim. Cê não sabe de nada, entendeu? Cala a boca, gente! Cala a boca! Cala, ó. Silêncio. Tu fala é comigo. Cê não fala mais com eles. Olha pra mim. Olha pra mim. Vocês dois não vão dar um passo fora dessa prisão sem eu deixar a minha permissão. Tudo vai passar por mim agora. Todos os planos. No plano. Vocês não vão sair da minha mão. A única coisa que vai passar por você é essa privada aí da sua solitária. Beleza? Então fica quietinho aí. Saiu da frente. Hã? Não foi nada. Vamos sim, policial. Não tá nem um dia aí, policial. Não quero saber. Vamos. Obrigado, policial. Não pode... Calma aí. Como eu dizia? Foi esperto, hein? Espertinho. Por aí. Um... Detalhe... Que eu não sei. Não chega perto. E vocês vão... Ir lá. Da... Mata a saudade. Do JV. Vejo vocês por aí. É. Ai, eu adoro ele. Mas como ele fugiu, ele não ficou na solitária nenhum dia. Isso não faz sentido. Não faz sentido mesmo. É, ele tem uns contatos dele, gente. Vocês tem que entender que o céu, ele tem uns poderes diferentes aqui dentro. Mas como um celular ele ganha tantos poderes assim, não faz sentido. Ele não faz sentido. Vocês viram como é que ele é? Ele é bobão. É, é verdade. Ele é bem idiota. Ele é. Mas tem um problema. A gente contou também um detalhe sobre a nossa fuga. Pra fugir, o JV fez um buraco na nossa cela que dá acesso ao sistema de tubulação. Aquele vão onde tem entre as celas. Sim. E a gente não conseguiu tampar o buraco. E a gente colocou um cobertor na frente. E o céu sabe desse buraco. Ai... Então a gente tem um probleminha aí, né? E além do mais, a gente precisa de armas, né? Sei lá, algum objeto cortante. Porque vai que ele quer atacar a gente um por um. Ó, vocês podem deixar que tudo isso eu consigo. Porque se o JV falou com vocês, ele deve ter falado o porquê, né? Sim. Sim, você é sorrateiro. Sim. Então eu só quero pedir pra vocês que qualquer coisa vocês vêm falar comigo antes de fazer. Porque o céu, ele tá na cola de vocês. Ele é meio céu. Vocês viram como é que ele é? Sim. Sim, eu vi. Mas tem alguma maneira de a gente tirar ele da nossa cola? Ou fazer ele se concentrar em outras coisas que ele considera importante? Sabe? Só desviar o foco. Ah, eu não sei. Tantos anos de prisão e... Não sei ainda. Eu nunca vi nada acontecer assim em relação ao céu. O solitário não dá, né? Porque ele ficou muito... Não, não. Nada em relação a prisão, a segurança funciona. Tem que ser alguma coisa entre os prisioneiros. Talvez alguém... Alguém... Assim, não sei. A gente pensa isso depois. Peraí, peraí, peraí. Eu tenho dinheiro que o próprio céu me deu. Eu nunca gastei ele. A gente pode pagar pra uma das gangues da prisão ficar na cola dele. Sim. Ele vai sair da cela e a gangue fica na cola dele. Não batendo nele, mas simplesmente ameaçando, ficando na frente, atrapalhando ele, assustando ele. Talvez isso funcione. É uma boa ideia. É... A ideia é arriscada, né? Porque o céu... Bom... Se vocês quiserem tentar... Então vamos achar uma gangue, né? Uma gangue bem forte, porque o céu é perigoso. Então vamos. Bora. Aqui tá o buraco que a gente tampou o cobertor. Porque... Vai com os guardas verem. E a gente tá ferrado. Sim. E a mancha de sangue ali é a do... Sim, o JTV morreu. Na hora de... Foi carregado até aqui, né? Porque... Essa mancha vai ficar aqui por muito tempo. Entendi. É... O céu que fez, né? Mas enfim... O que que você acha? Você foi conversar já com a gangue? Você acha que a gente vai hoje? Eu tô animado pra isso. Então... Eu penso o seguinte... Como o céu, ele tem aquele celular lá, que... Claro que vocês já conhecem. Sim. Bom... Eu acho que... Se a gente for falar com a gangue... Com aquele celular, a gangue não vai ter muito efeito sobre ele. Por quê? Porque... Bota meio de todo mundo aquele celular. É... Aquele mesmo... Aquele celular lá é... Pior do que ele. Então... Acho melhor a gente tentar... Ir lá na cela dele e arriscar tentar achar esse celular. O quê? Eu... Ah... Mas deixa ele chegar lá. Deixa ele se tá lá. Não, não, não. Confia em mim. Confia em mim. A gente tenta só ver se tá lá. Porque... O celular não dura pra sempre. Tem que sempre carregar. Se a gente der sorte, talvez ele deve tá lá. E eu sei que... Sempre que ele carrega, ele bota debaixo da cama, né? Que é pra outros não pegarem, mas... Eu não sou outros, né? Verdade. Então vamos lá. Vamos lá, então. Vamos lá. Bom... Nossa... Isso é meio arriscado. Mas enfim... É... Ele troca de cela semanalmente, mas eu acho que ele ainda não trocou devido à solitária que ele pegou. Então provavelmente a cela dele continua sendo o mesmo lugar. Eu espero que sim. Porque... Ó, a gente vai passar direto e você vai, tá? Pra não parecer um pouco... Tudo bem, tudo bem. É... É a primeira. É a primeira. A primeira? Uhum. Passa, passa, vai, vai. Ok. Pegou. Ah, tá na mão, tá na mão. Vambora, vambora. Perderam alguma coisa? Opa. Um... Show�ando... Um... ou... throw, um... . Mas não dá pra ver a manifestsimar? Por que éinating... No você vai estar num... Uma É. Num Ihr... Em...